Cadê o neném? Cadê o neném? Parabéns. Parabéns, Lívia. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Parabéns. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns. Ah é, Cláudia, ela quer ver o que você tava fazendo aí, você sabia? Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Eita neném. Porque o que foi ter moto? Um dia que a Lívia acirou, eu na hora ela queria acirar. Parabéns pra você. Não, não, na boca não. Vai machucar. Vai machucar a boca. Ó, garrafinha. Assim não. Assim vai machucar sua boca. Eita, parabéns. Vamos cantar parabéns. Parabéns, vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns. Parabéns pra neném. Parabéns. Parabéns, papai. Parabéns. Não tem nem um remédio que pode dar pra ela. Parabéns. Oito meses. Oito meses, daneném. Não pode dar Coristina pra ela, não? Oito meses, daneném. Parabéns pra você. Eita. Eita, onde você vai? Antigamente tinha aquela Coristina a gota na amarela. Onde você vai? Acho que por devido a gente comprar muito, por conta e dar pra criança, é aquele tirado, né? Nossa, aquele remédio era tão bom. Onde você vai? Nossa, sim. Aqui. Tá bom.